Olá Tesouros da Saúde, você gasta uma fortuna com potinhos de probióticos e alimentos fermentados caríssimos esperando o milagre da microbiota intestinal? Eu tenho uma notícia que pode chocar a sua carteira e o seu intestino. Você deveria estar muito mais preocupado em consumir uma coisa simples e barata do que suplementar probióticos. E a resposta para essa charada está no prato e não na cápsula. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar porque as fibras são as rainhas do intestino e de quebra vou te ensinar uma receita que combina as duas coisas de um jeito delicioso. Eu sou o Kayoko Takeda, especialista em fermentação de alimentos, transformando ingredientes simples em verdadeiros tesouros medicinais para a sua saúde intestinal. E se você está começando, o nosso curso Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos é o pontapé inicial perfeito. Encontre o link na descrição abaixo ou no primeiro comentário. E se você quer parar de gastar tanto dinheiro com suplementos e começar a nutrir seu corpo de dentro para fora, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Quer mais vantagens e conteúdos exclusivos? Junte-se ao nosso clube dos canais tocando no botão Seja Membro. Não sofra mais com prisão de ventre. Agora o livro Intestino Livre em Três Passos está disponível para compra na Amazon. Vamos entender a diferença. Probióticos são os micro-organismos vivos, as bactérias do bem que você consome. Eles estão no iogurte, no kefir, na kombucha, mas segundo os especialistas, os benefícios da suplementação são modestos. Pense assim, de que adianta jogar um batalhão de novas bactérias no seu intestino se não há comida para elas? Elas vão morrer de fome. É aí que entram os prebióticos, ou de forma simples, as fibras. As fibras presentes em frutas, legumes e grãos não são digeríveis pelo nosso corpo. Elas viajam quase intactas até o intestino e servem como comida para aquelas boas bactérias. Em outras palavras, as fibras prebióticas estimulam a proliferação das suas próprias bactérias boas, que já estão lá. É muito mais eficaz dar alimentos para o seu exército interno do que tentar importar um novo que pode nem se adaptar. O gastroenterologista Fernando Flacher é categórico. O que realmente faz a diferença é a alimentação do dia a dia. E a nutricionista Lara Natassi dá a dica de ouro. Tente atingir 25 gramas de fibras por dia. Grãos, leguminosas como feijão e lentilha, sementes como chia e linhaça, frutas e vegetais. Agora vamos unir o útil ao delicioso. Vou te ensinar a fazer um lanche que é a união perfeita de probiótico, kefir e prebiótico, a fibra, chia e frutas. Nosso ingrediente principal hoje é a semente da chia. A chia é uma das maiores fontes vegetais de fibras solúveis e insolúveis, transformando-se em um gel no seu estômago que alimenta as bactérias e ajuda a regular o intestino. Um verdadeiro super alimento. Vamos para a receita. Eu vou fazer aqui uma sobremesa bem simples com iogurte de kefir e chia. Eu tenho uma xícara de iogurte, nós vamos colocar aqui. Vou misturar uma colher de sopa de mel, isso é opcional, se você quiser colocar adoçante, por exemplo, a stevia pode ser também, se quiser sem, pode também, melhor ainda. Vou colocar aqui, tem nozes picadas, uvas sem semente cortadas ao meio e banana, pode ser maçã, pode ser morango, a fruta que você quiser. Eu estou misturando tudo aqui ao mesmo tempo porque eu estou fazendo aqui diante da câmera, né? Se você quiser deixar inicialmente a chia com o iogurte até ele endurecer um pouco, pode ser também. Eu tenho um aqui pronto. O importante é que ele passe uma noite na geladeira, oito horas ou mais, né? A chia ela vai embeber o iogurte e vai ficar assim. Se você quiser mais durinho você pode pôr mais chia. Aqui eu coloquei uvas, pedacinhos de chocolate 70% e coloquei algumas tâmaras cortadas aqui para adoçar um pouco e pus também um pouco de mel. Então você pode pôr os ingredientes que você quiser. Esse é um lanche ótimo para o café da manhã e também para o lanche da tarde, tá bem? É muito bom. O iogurte ele dá saciedade, então é um ótimo lanche para o intervalo, né? Nos intervalos. A chia também dá saciedade e ela tem fibras muito boas para o nosso intestino. Então consuma mais chia. Um power lanche que garante que as bactérias do kefir tenham o melhor alimento possível para fazer a festa no seu intestino. E aí a ficha caiu? Menos suplementos, mais prato. O segredo é ter uma rotina alimentar rica em fibras, beber muita água e ter um estilo de vida saudável. Me conta nos comentários qual é o alimento mais rico em fibras que você consome todos os dias? Eu quero saber. E se você gostou deste conteúdo transformador, inscreva-se, curta e compartilhe. E se quer fazer parte da nossa comunidade exclusiva, clique no Seja Membro e faça parte do Clube dos Canais. Muito obrigada por assistir e até o próximo Tesouro Medicinal.